Bom galera, pra quem não tem a atividade, né, quem tá visitando a gente aí ou quem não conseguiu pegar lá no grupo lá do Google Sala de Aula, essa é a atividade que a gente vai começar a responder, então quem não tem ela, essa apostila aí, essa questão, essa atividade, pode tá tirando o print aqui da tela, ok? Eu vou aumentar aqui o tamanho, pronto, ó, essas são as cinco questões que a gente vai estar respondendo, ok? Pronto. Bora lá galera, então vamos lá, primeira questão, a letra A, então basicamente a gente não sabe qual é o processo que está sendo utilizado ali, a gente só vai saber quando a gente fizer as relações de oxidação e de redução, ok? Então, colocando os coeficientes, aqui vai ficar menos 2, aqui mais 1 e aqui mais 5, aqui menos 2, aqui mais 4, oxigênio menos 2, hidrogênio mais 1. Então, então, vamos lá, o bromo, ele diminuiu, estava em mais 5 e foi pra 0, então ele sofreu uma redução, uma redução de quanto? De 5, de 5, é, o enxofre, aqui gente, o enxofre, ele estava em mais 4 e foi pra mais 6, então ele sofreu o quê? Uma oxidação, não é isso? Sofreu uma oxidação de quanto? De 2. Aconteceu mais alguma coisa, o hidrogênio continuou menos 1, o oxigênio continuou menos 2, pronto. Então, a gente está vendo o quê? Um elemento sofreu oxidação, outro elemento sofreu redução. Então, esse é um caso básico de reação de óxido-redução. Então, é a regra dos casos comuns. Então, vamos lá, eu tenho oxi e red, fazendo o quadro. Na oxidação, eu tenho o SO2 e o H2SO4. Todos os dois têm só um enxofre, então eu vou pegar aquele que tem o maior nox. Então, eu vou colocar lá, H2SO4, ok? Em relação à redução, tenho o BR aqui, só que aqui eu tenho 2BR, então eu entro o BR2, porque tem mais elementos. Então, o elemento que está sendo vigiado aqui é o enxofre e aqui o bromo. Então, quantidade de enxofre, 1, quantidade de bromo, 2, vezes a questão do nox. Então, vamos lá. Em relação ao enxofre, a oxidação foi de quanto? De 2. Em relação ao bromo, a redução foi de quanto? De 5. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Como os dois números são pares, eu posso simplificar, né, Isson? Então, simplificando por 2, vai ficar o quê? 1 e 5. O 1 está em cima, vem para o BR2. Então, coloca aqui, ó, 1. O 5 que está no BR2 vai para quem? Para o H2SO4. Pronto, coloquei lá o 1 e o 5. O restante, a gente faz pela regra da... A regrinha... Ai, gente, como é que eu falo? Do macho, lá das tentativas. Então, em relação ao enxofre, aqui eu tenho 1, eu tenho 5 enxofre. Aqui eu só tenho 1. Então, coloca aqui, 5. Em relação ao bromo, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Coloca aqui o 2. Em relação ao hidrogênio, né? Hidrogênio, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 2, dá 4. Aqui eu tenho 2 e 5, 10. Como aqui eu tenho 2, preciso de 8. Então, eu venho aqui e coloco 4. Em relação ao oxigênio, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 2, 10. 10 com 6, 16. Com 4, 20. E aqui 5 vezes 4, 20. Então, a letra A já está balanceada. Continuando, gente. Vamos lá para a letra B. A gente vai começar normalmente colocando o noxo de cada elemento, como a gente vinha fazendo. Então, oxigênio, menos 2, hidrogênio, mais 1. Aí, 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho 2, então falta 6. Então, aqui vai dar mais 3. Oxigênio, menos 2. Potássio, mais 1. Manganês, mais 7. Oxigênio, menos 2. Carbono, mais 4. Oxigênio, menos 2. Manganês, mais 4. Oxigênio, menos 2. Potássio, mais 1. E oxigênio, mais 2, menos 2. Desculpa. E hidrogênio, mais 1. Pronto, até aqui. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? Vai ver quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. O carbono estava em mais 3 e foi para mais 4. Então, sofreu uma oxidação de quanto? De 1. O manganês estava em mais 7 e foi para mais 4. Então, ele sofreu uma redução. De quanto? De 3. Mais alguém sofreu alguma coisa? Não. Então, esse também é um caso geral. Não é? Caso geral, eu vou ter quem sofreu oxidação e quem sofreu redução. Então, vamos lá. Quem sofreu oxidação foi o carbono. Aqui eu tenho 2 carbonos, aqui eu tenho 1. Então, quem vem para o quadro? H2, C2, O4. Na redução, eu tenho o manganês. Aqui tem 1, aqui tem 1. Só que aqui o nox dele foi mais 7. Então, quem vem para o quadro é esse daqui que tem o nox maior. Então, K, M, N, O, 4. Continuando aqui. Aqui eu tenho quantos carbonos? 2. Aqui eu tenho quantos manganês? 1. Aí, multiplica pelo número de oxidação e o número de redução. Então, a oxidação foi 1. E a redução foi 3. Então, 2 vezes 1, 2. 1 vezes 3, 3. Pronto. Então, os coeficientes fixos aqui que a gente encontrou são 2 e 3. O 2 está em cima, vem para baixo para o K, M, N. Então, coloca aqui o 2. O 3 está embaixo, vai para cima, para o H2. E o restante, você faz o balanceamento pela tentativa. Então, vamos lá. Aqui tem 2K. Aqui tem 2K. Está balanceado. Não é? Aí, vem. Aqui tem 2MN. Aqui tem 1MN. Então, vem aqui e coloco 2. Balanceou. Aqui tem 3 vezes 2. Aqui tem 3 vezes 2. Não é que não tem a metal aqui. Tem metal, não tem a metal. 3 vezes 2 no carbono, dá 6. Aqui eu só tenho 1 carbono. Então, para ficar 6, eu boto o número 6 aqui. Aí, hidrogênio. 3 vezes 2, 6. Aqui eu tenho 2 hidrogênios. Então, eu coloco 3. Oxigênio. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Dá 20. 6 vezes 2, 12. 2 vezes 2, 4. 4 com 12. 16 com 1, 17. Com 3, 20. Pronto. Está balanceado. Ok? Então, vamos lá. Obrigado.